Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para mais um evento, só que dessa vez a gente tá aqui ó, esperando a nossa família crescer. Será uma manada de Juvenices Tegossauros, então a gente vai precisar de vários filhotinhos. Por enquanto tem esses aqui, mas com a minha mágica, peraí... Pronto, aí, eles nasceram agora. E também já tem até umas carcaças aqui em volta, tudo bem? Eu vou ficar aqui deitado, continuar aqui na minha. Tem um Pertasauro e um Camara ali, de boa, um tomando água e o outro tomando banho. A gente vai ficar aqui deitadinho agora. Eu nem preciso comer. Ih, tem um Tiranossauro Rex aqui. Eu nem preciso comer e tomar água, porque eu tô de boa. Deixa eu até olhar aqui, peraí. 91% e 82%, tá tranquilo. Muito bom. Evento iniciado aí, pessoal. Tá todo mundo reunido aqui no meio. Olha só o tanto desteguinho que tem aqui. Alguns, infelizmente, acabaram já sendo eliminados. Olha quanta carcaça. Eu soube que um Camaraçauro passou loucamente aqui. Camaraçauro sendo Camaraçauro. Você sabe que eles são bem agressivos. Ele passou aqui e acabou atropelando alguns filhotes. Ele era muito grande e não viu. E olha só, já tá vindo o Tiranossauro Rex ali. Vamos ameaçar. Tá aí ameaçando. Ele tá ameaçando de volta. Sem medo. Ih, rapaz. E agora o que a gente vai fazer? Tem até um Utinho ali. Ai, ai, ai. Olha o TX aqui perto. Corre, corre. Não vou fugir. Vai, foge, foge, foge. Corre, negada. Corre, corre, negada. Todo mundo já tá correndo. Vambora. Olha o tanto de filhotinho aqui. E o Uta que tava comendo aqui a carcaça do Alossauro. É o Alossauro? É o Alossauro. Já correu. Tá lá na frente agora, tomando água. Vambora, filhotinhos. Vamos correr. Olha o tanto de filhote que essa mãe conseguiu produzir. Tem até um pequenininho ali, ó. Junto com a mãe. Ou é um pai. Na verdade é pai aquele ali. A mãe eu não sei onde é que tá. A mãe se perdeu. Vamos correndo. O Rex tá perseguindo a gente ainda. Agora foi pelo mato. Tá ali oculto. Eu acho que ele nem vai seguir a gente. Só tá afastando mesmo. Porque tem um monte de carcaça já ali. Então, tipo, não tem porque ele querer pegar nós. Lá do outro lado eu já tô visualizando dois Acros. Por enquanto eles não tão mostrando hostilidade. E olha aqui. Nossa, velho. Vocês viram que o Uta... O Uta veio na minha direção. Tomei um susto. Até dei uma rabada. Sorte que não pegou em nenhum filhote. O cara veio reto em mim. Olha o Alberto aqui. Não, Alberto. Nossa, mordeu. Pegou alguém. Aí, aí. O Alberto pode escolher qualquer um. O pior é que, tipo, não tem como a gente se defender. Ou defender os nossos irmãos. Como que a gente vai defender? Uma mordida a gente já falece. Olha lá. Atrás já era. Passaram correndo. Eu tô escutando o tiranossauro. Vambora, galerinha. Vamos correr. Esse aqui já tá bem machucado. Tá ferido. Aí, o Alberto aqui do lado. Aí, 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 aí. E o outro foi engolido pela árvore aqui. Sempre tem um. Olha o Alberto olhando pra gente. Ameaça. Vamos ameaçar. Sai daqui, Alberto. Estamos entrando agora no meio da floresta. Isso aí vai dificultar a gente poder enxergar alguma coisa. Os Alberto agora entrando no meio da floresta. Tá vindo aqui. Nossa, pegou. Não, mordeu ali e deitou. Ih, rapaz. Vou ameaçar aqui, ó. Toma rabada. Toma. Quase pegou. Só porque ele se aproximou. Vamos seguir aqui. Olha o outro Alberto passando. Olha o outro Alberto aqui. Ele quase mordeu. Só que ele parou o ataque. O que será que ele parou o ataque? Não sei. Será que esse Alberto tá junto com os outros? Ele tá seguindo a gente ainda? Ai, 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 galera. Esse Alberto tá sozinho. Mais um ataque. Eu achei que já ia parar porque eles eliminaram dois filhotinhos ali atrás. Eu não suporto mais. A gente continua avançando aqui. Eu tô vendo o Alberto agora lá no meio do mato. O nosso protetor, que é o nosso pai, no caso, tá aqui junto com a gente ainda. Vamos ir correndo. Eu tô com metade da estamina, mas como eu sou juvenil, ela desce muito rápido. Vamos correr aqui. Vambora, galerinha. Venham. Eu acho que o Alberto tá atacando. Ah, deitaram ali, ó. Que maravilha. Perfeito. Vamos recuperar. Bora, 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 bora. Vamos deitar aqui um pouquinho, pelo menos. Glória. Depois de um tempo correndo aqui, a nossa família ainda continua em pé, unida. Estamos ainda sendo perseguidos pelos Albertossauros, mas eles estão bem longe. É porque a fila tá bem grande mesmo. Então, tem filhote até lá atrás ainda. Mas vamos correr aqui. Ó, já estão se protificando. Alguns deitaram. Acho que eu vou deitar também. Olha lá, ó. Tão vendo o nosso pai? Então, os Albertossauros estão lá. E olha só, tem outro estego grandão. Ô, louco, velho. É a nossa mãe? Ela tá viva? Espero que sim. Ah, não. Não é grandão, não. É que parecia. Ele tava em cima da montanhazinha ali do morrinho. Aí eu achei que era um estego grande, mas é um filhote. Que burro. Dá zero pra ele. Mas agora a nossa família continua a migrar. Então, vamos correr. Vambora. Aqui atrás estão vindo ainda. Tem muitos estegossauros pra trás. Muitos pequenininhos. Vamos, galerinha. Vamos correr. Eu nem sei pra onde o nosso líder tá levando a gente. Lembrando que o nosso líder, na realidade, é um prodígio, eu diria. Porque ele é o nosso irmão. Que viagem é essa, velho. Só que é o nosso irmão mais evoluído mentalmente. Por isso que ele tá guiando a manada, que ele é o Alpha. A gente ainda tem muito que aprender. Sob coordenadas. E eu vou correndo. E o nosso pai, ele é o protetor mesmo. E é o guardião. Enquanto a gente tá sendo levado por um dos nossos irmãos. Que eu acho que tá lá na frente. Sei lá também. Não sei se ele tá lá na frente ou um pouco mais aqui no meio. Aí ele guia meio que no grito. Essa não. Tirar anossauro rex. E se eu não me engano, é aquele mesmo rex que tinha ameaçado a gente no começo. Vamos correr. Corre aí, galerinha. Nosso pai tá aqui atrás. Tá ferido. Ou não? Não, não tá ferido, não. Caraca, velho. E agora? Com esse tiranossauro na nossa cola, vai ser difícil sobreviver. E eu tô aqui por último ainda. Tô dando foda aqui, tá ligado, meu irmão? Oxe. Ele pode ir... Ah, eu não sei. Eu não tô vendo ele mais. Será que ele tá seguindo mesmo? Ó. Tô escutando passos largos. É, ele tá lá, ó. Acabei de ver ele no meio da floresta. Ai, ai, ai. Ele pode estar só seguindo. A gente pode pensar assim também. Aí ele não vai atacar ninguém. Você tá vendo a manada? Eu espero que seja. No caso. Ó, ele tá ali, ó. Lá atrás. Só observando. Que barulho é esse? Nossa. Que susto. Ó, tá gritando. Tá ameaçando. Ah, não. Tá ameaçando. Corre, galerinha. Corre. Ô, tiranossauruinha do cara. Não. Pegou. Pegou do meu lado. Que barulho é esse? Nossa, eliminou. O nosso... Eliminou o nosso irmãozinho. Ele tá ameaçando aqui ainda. Não. Deus, por favor, não. Ah, velho. Nossa, perdemos o irmãozinho do nosso lado. Eu presenciei essa caçada. Quase que sobrou pra mim. E agora nós temos a companhia de um lindo acrocanthosaurus. Que eu não sei mais onde ele tá. Tava aqui do lado, mas agora ele sumiu. Eu só escutei ele. Ali, ali, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Corre, galera. Foge. Olha aqui isso aí, pai. Protege a gente. Vai pra cima dele. Eu tô escutando mais acros. Louco. Agora vai chegar vários acros. Só que falta essa. Sai daí, pequenininho. Olha ali atrás, ó. Não, vai pegar. Não, vai pegar. Nossa. Deitou. E eu... Pior que eu fui pra cima pra tentar ajudar, mas... Tarde demais. Mais um abatido. Do nosso lado. Bem louco. Tem um alossauro vindo aqui, velho. Tem um alossauro vindo aqui. Nossa, vai pegar. Não, pegou. Isso aí. Derrabada também. Ai, derrabada eu acho que o nosso pai. Não. Ainda bem que eu errei. Mas mordeu ali o pequenininho. Nossa, agora chegou uma cambada de alo. Uma galera. Grupo gigante. Socorro, por favor. Alguém me salve. Preciso de ajuda aqui. Preciso de ajuda. Olha o acro aqui do lado. Vou ameaçar. Ué, tem mais alossauros? Tem. Ali tem um. Vou ameaçar de novo. Tô olhando pra mim. Tá agachado. Por favor, não me escolha. Ai, agora. Ai, tô do lado do acro aqui. Pronto. Vou ficar aqui, ó. Deitei. Beleza. Tô de boa aqui. Escondidão. Tem o halo pegando os filhotes lá atrás. Ih, raparam tudo. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas tinha dois filhotes lá atrás. Que agora não existem mais porque foram capturados. Pelos alossauros. E vamos seguir aqui adiante. Vambora. Vambora que a gente vai chegar. Ih, o cara faleceu aqui, ó. Nossa, desangramento. E esses dois aqui eu acho que também. Uh. Tô indo, halo. Tô indo. Calma, 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 calma. Saí já. Saí. Caraca, que isso? Mais dois aqui? Mais três aqui? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Os filhotes tão caindo tudo. Nossa. Tá bom, né? Caraca, só ali eu acho que teve uns cinco que caíram. Mas vamos seguir adiante. Vamos chegar vivo. Certamente que sim. Ai, galera. O acro acabou de passar aqui. Não, por favor, me poupe. Me poupe, acro. Me poupe. Aí, chegou o estego. Nossa, chegou o nosso pai e não salvou. Caraca, o acro olhou pra mim, velho, querendo pegar. Tem outro acro ali. Eu vou ir aqui pra baixo. Vamos esconder na floresta. Ai, tá tenso, galera. Tá tenso. Doze segundos depois... Não, não. Aí, derrabada, derrabada. Aí, derrabada. Ah, já era. É o que eu tinha que fazer, galera. Fiquei muito atrás. Já tava cansado. Não tinha mesmo como eu fugir. Mas, bom, galera. Ele vai ficando por aqui. Então, infelizmente, eu fui engolido pelos alossauros. Mas faz parte, né? Ainda mais em um evento de juvenil. É muito mais fácil, né? Ser eliminado, no caso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Fui. E tchau. E tchau. E tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto